Ela achava que a vida era sem graça, que ela não merecia. Quem de vocês aí se identifica com isso? Está um pouco desanimado da vida, acha que não consegue as coisas. Qual é a sua dificuldade em cocriar os seus sonhos? Qual é a sua dificuldade em visualizar? Você consegue ver os seus sonhos? Você consegue visualizar? Ver isso na sua mente? Ou você tem dificuldade de visualizar, de olhar, de enxergar, fechar os seus olhos? Sentir que você está lá? Quantas vezes você visualiza os seus sonhos? Tem que treinar a musculatura da imaginação criativa. A maioria das pessoas, elas têm a imaginação sintética, que é a reflexão. Você tem um monte de imagens deturpadas dentro do seu subconsciente e elas são projetadas na sua mente. Isso chama reflexão. Essas imagens que vêm na sua cabeça daquilo que você não quer são quase 70 mil pensamentos, que as pessoas falam que 70 mil pensamentos na verdade não são pensamentos. São reflexões. São reflexos mentais do seu subconsciente. Imaginação, pensamento, criação é outra coisa. É você falar, eu quero imaginar isso e você criar isso na sua imagem mental. Não é algo que brota do nada. É algo que você faz acontecer. Quando a gente ora, pedir, sentir, agir e soltar. Quando a gente ora, a gente não está pedindo nada. Porque tudo já existe, tudo é nosso. A gente tem direito a absolutamente tudo. E a gente pode criar absolutamente tudo na nossa vida. Então, ao invés de pedir, que a gente não vai pedir nada para o universo, a gente vai criar isso. Então, o que é orar? Você visualiza o sonho como se ele já fosse. E sente a emoção de já ser real. Então eu informo ao universo o que eu quero. E o universo vai me mandar isso. Por quê? Porque nós somos criadores da nossa realidade. E isso é maravilhoso. Olha que legal. Com seus ensinamentos, mais seus áudios, co-criei em seis meses a casa na Inglaterra. Olha que delícia, gente. Isso é muito bom. Quando a gente tem esse controle mental e sabe visualizar direito da forma correta, a gente entende que nós somos criadores da nossa realidade. Existe um tempo determinado que chamamos de gestação? É possível determinar esse tempo ou não? Não é possível determinar, mas a gente tem sempre uma média de acordo com as experiências que a gente tem. Por exemplo, uma criança, ela em média, ela nasce em nove meses. Mas tem umas que nasce em sete, tem umas que uma semana passa ali, né? Mas tem um tempo determinado. Os animais têm outro tempo. As coisas para serem... O tempo de gestação da vida determina um tempo. Só que quando a gente fala de sonhos, às vezes demora um pouco mais. Às vezes demora um pouco menos. Só para você ter uma noção, não sei se vocês viram a minha cadelinha nova, a Yumi, que chegou. A gente começou semana passada a pensar nisso. E de repente, quando a gente decidiu, na sexta-feira, surgiu um cara fantástico de tudo que a gente estava procurando. Com ela pequenininha, do jeito que a gente queria. No domingo ela estava aqui. Então, algumas vezes demora muito mais a nossa casa. Quando a gente decidiu que ia mudar da cidade que a gente morava lá de Juiz de Fora, e queria mudar para essa casa aqui. Olha só essa vista. É em Campos do Jordão. Essa é a vista do meu escritório aqui. Essa casa, a gente decidiu que ia mudar. Quando a gente decidiu, a gente começou a buscar algumas informações na internet, buscando saber como estava em Campos do Jordão. Em seis meses, seis meses, a gente estava morando aqui. Ou seja, foi muito rápido. Foi incrível. A casa é exatamente do jeito que a gente queria. Exatamente. Eu recebi um depoimento lindo de uma aluna do Indomáveis, falando da mudança dela. E é muito engraçado, porque ela fala assim, esse sonho não foi tão rápido assim. Ou seja, ela morava em Minas Gerais, e queria morar em Cabo Frio. A Deise, maravilhosa. Uma aluna incrível. E aí, ela fala assim, não foi muito rápido, demorou três meses. Isso é que é ser Indomável, né? E aí, ela conseguiu realizar isso depois do Indomável. Ela entrou no Indomável, três meses ela já estava morando em outro estado. Olha que fantástico. Na cidade que ela queria. E ela ainda comenta assim, ela ainda não está no lugar que ela quer, que ela está morando em uma quadra da praia, da onda. Aí ela filma assim, e fala assim, mas logo, logo eu estarei aqui, morando na beira da praia, que é o que ela quer. Em três meses, ela estava morando na praia. Ela entrou no Indomáveis, três meses depois, ela estava morando na praia, onde ela queria. Demorou três meses só. E ela fala, não foi tão rápido, ela queria que fosse como, né? Ela desejou, pá, e aquilo ia acontecer. Pelo amor de Deus, é fantástico isso, entende? Então, depende muito essa questão de sonho, de tempo de gestação, tempo de cocriação, né? Depende da sua fé, depende da sua programação. No caso dela, por exemplo, ela quebrou várias crenças de merecimento e de capacidade, que antes ela não tinha condição nenhuma. Ela não tinha condição financeira de mudar. Mesmo assim, ela mudou. Ela conta isso em depoimento. é incrível. E ela achava que a vida era sem graça, que ela não merecia. Quem de vocês aí se identifica com isso? Está um pouco desanimado da vida, acha que não consegue as coisas. Então, o tempo de gestação é independente dos sonhos e emoções? O tempo de gestação varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, se você tem certeza dos seus sonhos, quando você é indomável, você começa a dominar a sua mente. Então, não vem dúvida, não vem pensamentos negativos, não vem pensamentos ruins, não vem nada que tira da tua cabeça a certeza de que aquilo é seu. E você começa a ir em direção aos seus sonhos. Isso vai acelerar muito, tá? Quanto mais você vai para cima dos seus sonhos, mais os seus sonhos vêm para cima de você. Por que que isso acontece? Porque para toda ação existe uma reação contrária igual. Ou seja, toda vez que você emana uma frequência para o universo, essa frequência volta para você. Porque a energia é cíclica. Indomáveis. é cíclica.